Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda caivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinta um barco com a vela branco Navegando é tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Fazer grenar tudo em volta Colorindo com suas luzes Pra piscar, basta imaginar E ele está partindo, sereno, indo E se a gente quiser Ele vai pousar